Por exemplo, a ideia de que tudo o que você faz com satisfação, com prazer, etc, etc, não é trabalho. Trabalho tem que ser uma coisa que te desagrade, te esmague e que você tem que aceitar porque aquilo ali é o pão-pão queijo-queijo. É claro que essa é uma ideia deprimente. E se o sujeito se inocula a si próprio com uma depressão, então ele vai ter que dar errado. Ele pode até começar a gostar da depressão e achar que aquilo é a realidade da vida, mas na verdade é um tecido de ilusões e deprimentes que ele construiu em volta dele. Então o desinteresse brasileiro por conhecimento, por alta cultura, por tudo que é do lado do espírito, está ligado imediatamente a essa falta de generosidade, quer dizer, de uma lista dos povos mais generosos para os menos generosos. Os cinco primeiros são anglo-saxônicos. Quer dizer, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia. Então, porque isso é uma tradição e não é coincidência que esses povos tenham obtido tanto sucesso. Então, quando nós observamos, por exemplo, o ensino aqui, mesmo o pior ensino que tem, mesmo a educação estatal aqui, a atenção que eles dão, por exemplo, à literatura, é muito maior do que a que dão à matemática, por exemplo. A matemática que se ensina aqui no ginásio é elementar. É matemática de primeiro ano no ginásio no Brasil. E eles ficam contentes com isso. Mas nas letras, na arte da leitura, então eles caprifam, eles são muito exigentes. Então, os meus filhos, por exemplo, dos dois anos que eles frequentaram aqui de escola pública, mesmo o ensino sendo muito ruim, eles naqueles dois anos leram muito mais do que teriam lido no Brasil ao longo de 20 anos. A gente nota que a capacidade verbal do americano é um negócio assim assombroso, mesmo pessoas comuns, mas o vocabulário é muito rico. As conversas, o que eles chamam de small talk, é de uma vivacidade incrível. Às vezes fica difícil de traduzir até. Então, isso aí tem muito a ver com, por um lado, com esse coração generoso do americano, do inglês, em geral. E tem a ver, evidentemente, com o sucesso nas coisas práticas da vida. Ou seja, para você resolver um problema prático, nunca é questão de você prestar muita atenção nele. Jamais, jamais, jamais. Porque são problemas que são simples. Eles requerem trabalho e esforço, mas não requerem um coeficiente de inteligência muito alto. Você não precisa prestar muita atenção. Então, se você volta a sua atenção para aquilo que te infunde energia, vida, esperança, luminosidade, você tem energia suficiente para você resolver todos os problemas práticos, sem você se deixar enredar muito por eles e conceder muita atenção. Se, ao contrário, você acha que a vida é constituída somente daquelas dificuldades práticas, então o seu nível de energia vai baixando, 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 você se torna cada vez mais incapaz, mais burro. E, evidentemente, vai fracassar. E quanto mais fracassar, mais você vai achar que é um sujeito realista, adulto e de pé no chão. Quando, na realidade, você está no mundo da lua. Por exemplo, a gente vendo o chamado debate político brasileiro, o debate político brasileiro consiste de duas coisas. Consiste de economia e acusação de corrupção. É só isso. Não há mais nada para falar. Não se discute concepções da sociedade, não se discute moralidade, não se discute educação, nada, nada, nada. Quando se fala de educação no Brasil, as pessoas pensam assim, não, precisamos investir mais em educação, quer dizer, como se a educação fosse uma questão de dinheiro. Quando o governo Brizola lançou aquela concepção dos que chamavam os brisolões, quer dizer, construir um monte de escolas, quer dizer, construir edifícios que tinham todos os recursos, quer dizer, como se o edifício com todos os recursos fosse garantir uma boa educação. Daí eu olhava aquilo e eu lembrava da história de Santo Alberto, Santo Alberto Magno, que dava aula na rua. Em Paris até hoje tem um lugar chamado Plácio de Médio Roberto, que era onde ele dava aula. Então, onde Sócrates dava aula? Na rua. Então, se você achar que educação é uma questão de edifício, de instalações, de equipamentos e tal, é a concepção mais extremamente materialista que você pode ter. E você já nota aí esse elemento profundamente depressivo. é a coisa mais fácil para você reparar que tudo que diz respeito ao mundo material em torno é contado, pesado, medido, tudo é limitado. E quando você vai para o lado do espírito, não, você tem uma abertura, você tem uma liberdade muito maior. Então, é evidente que quanto mais você concentrar a sua atenção nos fatores, na pressão material imediata, mais você vai para baixo. Isso é fatal. Então, se nós não conseguimos mudar totalmente o repertório das discussões, das preocupações brasileiras, nunca este país vai se levantar. Agora, curiosamente, eu até comentei no programa, na mesma semana que saiu esta pesquisa, de que o brasileiro é um dos povos menos generosos, tinha também uma outra pesquisa que mostra que é um dos povos mais otimistas, que 57% da população brasileira acredita que o Brasil vai se tornar uma grande potência. Ora, desde que eu sou criança, eu me lembro de gente acreditando que o Brasil vai se transformar em uma grande potência. A ideia do Brasil potência, eu acho que este slogan entrou em circulação quando eu era criança. E isso vai fazer, então, mais de meio século. Então, esse otimismo consiste em quê? Na ideia de que nós todos vamos ficar ricos. E é claro que nós não vamos ficar ricos. Isso é uma coisa mais óbvia do mundo. Hoje em dia, quando se fala, não, o Brasil está crescendo economicamente. Não, o Brasil chegou a ser, o Brasil era a quadragésima potência no tempo dos milímetros, subiu até, vamos dizer, a sétimo lugar. E agora conseguiu voltar a ser oitava. Quer dizer, não chegou nem no patamar que estava antes. E está todo mundo soltando foguete e achando maravilhoso. Então, vamos dizer, é aquela coisa do sujeito deprimido que fica se apegando, vamos dizer, a falsas esperanças, fica se iludindo e vivendo na base do wishful thinking, né? Esperando, vamos dizer, que o Brasil seja o país do futuro. De fato, é o país do futuro, porque é o país da cenoura de burro. Você quer uma coisa mais futura do que uma cenoura de burro? A cenoura de burro está sempre à frente de onde o burro está indo, né? Então, o Brasil potência essa cenoura de burro com a qual as pessoas se iludem a si mesmo. O Brasil nunca será nada se você não tiver pessoas de melhor qualidade. E não terá pessoas de melhor qualidade se você não começar com a educação superior, com a educação da elite. Porque a educação é assim, é como uma pedra que você joga na água. São círculos concêntricos. Você tem que formar uma elite, essa elite educa uma faixa maior, essa faixa educa uma outra, uma outra, uma outra, uma outra. Quer dizer, o Brasil é o país que criou uma universidade, só nos anos 40 criou a primeira universidade. Mas antes disso, teve vários projetos de educação pública para educar o povo todo. Eu digo, mas se você não tem elite para educar o povo, como é que vai fazer? Quer dizer, sempre pensaram tudo ao contrário. Porque são materialistas, só conseguem perceber aquilo que a pressão imediata, a presença maciça do objeto material lhes impõe. Você vê a dificuldade, por exemplo, que o pessoal no Brasil tem para juntar causa com consequência, é por causa disso. Porque o elo de causa e consequência não é uma coisa material. Foi material quando aconteceu, mas você não pode fazer reacontecer para você observar. Então você precisa ir por uma espécie de construção mental. Quer dizer, você cria o elo de causa e consequência, esperando que ele reflita o elo real que houve entre os fatos. As pessoas não conseguem fazer isso. Quer dizer, qualquer coisa que escape da simples representação imediata de uma presença material é difícil para muita gente. Você vê esse caso que aconteceu do negócio do Foro de São Paulo, durante 16 anos todo mundo se recusar a enxergar. É porque, é pelo mesmo motivo, que aquele antropólogo que chama, acho que Luiz Marim, é um cara que fez uma pesquisa nas empresas brasileiras, e ele descobriu que você dar avisos por escrito não adianta. Você tem lá um negócio, não aperta este botão, está escrito, a pessoa vai lá e aperta o botão. Daí acontece o desastre, e daí vem o gerente reclamar, e o sujeito fala assim, ah, mas você não falou nada. Quer dizer, estava escrito, mas o sujeito não falou. Quer dizer, você precisa ter um estímulo auditivo para a coisa pegar. Então, aviso por escrito não funciona. Você tem que dar aviso para os brasileiros, você tem que ir de funcionário em funcionário e falar com o cara. Mesmo assim, não é garantido. Então, isso quer dizer que a capacidade de pensamento abstrato é muito reduzida. E a imaginação é muito estreita. A imaginação acompanha muito de perto, vamos dizer, a percepção imediata. E aquilo que escapa disso parece etéreo, parece vago, parece abstrato. Está certo? Então, na Bíblia já dizia, para o homem carnal, certas coisas são inimagináveis. Está certo? Tudo que é da esfera espiritual divina é inimaginável para o cara, inimaginável para o sujeito. Agora, no Brasil não é aquilo que é da esfera divina. Uma equação de segundo grau já é inimaginável. O sujeito vê lá a equação, ele faz, demonstra, mas ele não acredita. Ele acha, é, parece que é assim mesmo. Na matemática é assim, mas na realidade não é. Então, esse negócio de considerar como fingimento, ou mera imaginação, ou mero teatro, tudo aquilo que não é materialmente presente, isso é regra geral. Eu dificilmente encontrei no Brasil pessoas que não são assim. Sobretudo nas classes altas, que são as que têm o poder de decidir. Se você conversar com Lula, com Dilma, com Popos, etc., você vai ver que todos eles são assim. Eu, na convivência que eu tive por muito tempo, com líderes empresariais, quando eu trabalhava em revista disso, graças a emprego jornalístico, eu tive a oportunidade de conhecer vários meios sociais brasileiros. Então, meio empresarial, meio militar, político, etc., etc. E eu ficava desesperado de ver a profunda mesquinharia mental de toda essa gente. Então...